Música Olá, na edição deste domingo você vai conferir. Veículos de comunicação afirmaram que professores de São Paulo seriam substituídos pela inteligência artificial. Informação desmentida pelo governador Tarcísio de Freitas. Relatório europeu mostrou que a maioria das gangues mais perigosas se concentra no tráfico de drogas em geral, com operações localizadas em países de primeiro mundo. As flores de cerejeira anunciam a chegada da primavera no Japão, um espetáculo da natureza que atrai turistas e moradores do mundo inteiro. O Agenda Cultural está começando. Música Empresas de tecnologia têm apostado em superinteligência artificial, que é uma sub-área dessa tecnologia e envolve temas como imortalidade ou mundo dominado por máquinas. Um assunto que tem gerado disputa entre cientistas e governos mundiais. Não é novidade que a ficção sobre robôs e IAs, que antes eram presentes apenas em filmes, está se tornando cada vez mais uma realidade. E agora há uma corrida em andamento para desenvolver a Inteligência Geral Artificial, a AGI. Uma visão futurista de máquinas que são tão inteligentes e podem fazer muitas coisas tão bem quanto os humanos. A OpenAI, criadora do chat GPT, tem como missão principal alavancar este conceito, que é uma prioridade também para as gigantes da tecnologia, como Amazon, Google, Meta e Microsoft. A DeepMind, startup sediada em Londres, fundada em 2010 e que agora faz parte da Google, foi uma das primeiras empresas a se propor de forma clara a desenvolver a AGI. Especialistas dizem querer designar uma inteligência artificial que seja pelo menos tão boa quanto os humanos, em quase todas as questões cognitivas que eles fazem. Querem construir uma máquina pensante, uma superinteligência. Entretanto, o motivo é de preocupação para os governos mundiais. Os principais cientistas de IA publicaram uma pesquisa na última quinta-feira na revista Science, em que alertam que agentes de inteligência artificial não controlados podem representar um risco existencial para a humanidade. Inteligência artificial geral é um conceito sério, porém, ainda mal definido. O governador de São Paulo desmentiu a informação divulgada por alguns veículos de comunicação de que docentes do Estado seriam substituídos pela inteligência artificial na produção de aulas digitais. Tarcísio de Freitas disse que nada substitui o professor. Em nota enviada ao jornalismo da RIT, o governo de São Paulo reiterou que não procede a informação de que os professores serão substituídos pelo chat GPT. A Secretaria da Educação do Estado informou que planeja implementar um projeto piloto para incluir, sim, a inteligência artificial, mas como uma das etapas do processo de atualização e aprimoramento de aulas do terceiro bimestre, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio das escolas estaduais. Mas também, segundo a nota, esse processo ainda será testado e passará por todas as etapas de validação para que seja avaliada a possível implementação. E aí, como é que vai funcionar? As aulas que já foram produzidas por um professor curriculista e que já estão em uso na rede vão ser aprimoradas pela inteligência artificial com novas propostas de atividades, exemplos de aplicação prática do conhecimento, entre outros aprimoramentos. A pasta explicou que, depois disso, esse conteúdo será avaliado e editado por professores curriculistas, passará por revisão de direitos autorais e também intervenções de design. E aí, somente se essa aula estiver mesmo de acordo com os padrões pedagógicos, é que será implementada. Depois dessa polêmica sobre o tema, Tarcísio de Freitas defendeu que o trabalho do professor é insubstituível, porque, nas palavras do governador, o docente é vocacionado, é apaixonado. Portanto, só ele vai ministrar com entusiasmo. Atualmente, a Secretaria da Educação de São Paulo conta com um time de cerca de 90 professores curriculistas. A decisão de usar o chat GPT foi do secretário Renato Feder para agilizar a produção do material didático usado pelos 3 milhões e meio de alunos da rede estadual paulista. Montar lancheiras saudáveis pode ser um grande desafio, principalmente para os pais que possuem uma rotina corrida. Por conta da pouca disponibilidade de tempo, muitos acabam recorrendo aos alimentos industrializados, que prometem praticidade e sabores irresistíveis. Mas esses produtos podem fazer muito mal à saúde do seu filho. Como costuma ser montada a lancheirinha do seu filho para a escola? São mais os industrializados? Que tal investir em novas formas, mais saudáveis? A nutricionista Tairine Dias fala sobre a importância dos lanches saudáveis na vida da criança. Os lanches saudáveis trazem para a criança um aporte de nutrientes que ela precisa para conforme o dia vai sendo distribuído para ela. Que são energia para ela poder brincar, para ela poder estudar, alimentos que vai trazer também nutrientes, que vai ajudar a construir ali tudo para a questão do seu crescimento, crescimento tanto do seu corpo quanto dos seus ossos. Então é importante ter uma alimentação toda voltada, que tenha todos os grupos alimentares. E isso só é possível quando é uma alimentação mais saudável, mais natural, feita ali para a criança. Evite os industrializados. Opte sempre por frutas, líquidos e alimentos que ofertem mais energia, produzidos em casa. Os industrializados podem trazer para crianças vários riscos, entre eles doenças crônicas, como o aparecimento de diabetes, pressão alta, isso muito cedo. Hoje em dia já está tendo muito cedo isso, por conta da quantidade de industrializado que está sendo ofertado para a criança. E outro problema também que os industrializados podem trazer para a criança é a seletividade alimentar. Por conta que o industrializado tem sempre o mesmo sabor, a mesma consistência, a mesma aparência e aí a criança se vicia naquilo. Mila percebeu que era necessário investir em uma alimentação mais saudável para a filha, Beatriz, e buscou estudar sobre como apresentar os alimentos à pequena. De acordo com ela, o processo de adaptação foi tranquilo. Desde que eu comecei a ofertar a primeira frutinha, ela sempre se interessou, ela sempre teve curiosidade em pegar, em encherar, amassar, se lambuzava, jogava no chão. Mas ela comia, sempre ela aceitou, sempre ela gostou. A dica para a aceitação da criança é inovar na forma de apresentação dos alimentos. A gente usa cortadores mesmo, tem os cortadores de nox, até aqueles cortadores de massinha, dá para usar, que tem o formato. Então eu faço coração, faço estrela, por exemplo, uma banana da terra, a criança não gosta cozida, tenta fazer assada, temperada, até com sal, um sal, um azeite. Então assim, mudando a forma mesmo de apresentar. Mila dá dicas de como montar a lancheirinha do seu filho. Geralmente tem fruta, sempre, na verdade, tem fruta, uma ou duas, às vezes até três, se ela pedir, porque ela ama fruta. Se eu deixar, ela só come fruta, na verdade. Sempre tem um lanchinho saudável, pode ser um salgado ou um doce, tipo um bolo, mas com ingredientes saudáveis. E sempre tem um líquido. Eu costumo enviar para ela água, eu ainda prefiro a água do que o suco, porque o suco tem muita frutose, a gente gasta muita fruta ali para fazer aquele suco, mesmo que não tenha açúcar. E às vezes um iogurte natural, com uma frutinha, com mel, com aveia, ela gosta. Preocupada com a forma como os outros pais costumam alimentar os filhos, Mila desenvolveu o projeto Criando Memórias Afetivas e Saudáveis na Cozinha, onde ensina receitas. Que tal aprender agora uma delas? De bolinho saudável de banana. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 4 bananas nanicas, bem maduras, 3 quartos de xícara de uvas passas, 3 ovos, meia xícara de óleo de coco, 1 xícara e meia de aveia, flocos finos, 1 colher e meia de fermento, é necessário cera de sopa, e canela para polvilhar em cima do bolo. Agora vamos ao preparo. Em uma tigela, bata os ovos utilizando o fuê ou um garfo. Adicione as bananas já amassadas e misture bem. Depois o óleo de coco, a aveia e a uva pássia. Por fim, o fermento. Sempre mexendo bem. Adicione a canela e coloque na forma. Leve ao forno, já pré-aquecido em 180 graus, deixando por 50 minutos e pronto. Dica! É possível bater a massa em um liquidificador. Lembre-se sempre de deixar o fermento para ser misturado no final. Os 100 anos de história do maior asilo de Mato Grosso do Sul estão retratados no livro das escritoras Melissa Tamaciro e Silvia Sesco. A obra, que está estruturada em crônicas e contos, foi lançada em Campo Grande. A morevoleza. Este é o nome estampado na capa do livro, feito em comemoração aos 100 anos do asilo São João Bosco. A morevoleza era uma palavra muito usada por Dom Bosco. Dom Bosco, ele foi muito conhecido pelo atendimento às crianças, mas o amorevoleza para os salesianos, ele tem essa pegada de amor incondicional, o amor a todos. E nesse conceito e trabalho real de amor a todos do asilo São João Bosco, não tinha outra palavra quando a gente encontrou na pesquisa todo esse fato histórico, encontrou também a forma de lidar com as pessoas, não tinha como não pensar. O nome estava pronto do livro, não pensar, porque esse traduz realmente o trabalho do que essa instituição de 100 anos promove com os nossos idosos daqui de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. E sabe quem veio para a festa de lançamento do livro? A dona Leci, de 79 anos, que mora no asilo, já faz 11 meses e fala para a gente das histórias que saem de lá todos os dias. Cada um tem um caso para contar, a experiência que a gente adquiriu. O seu Jorge também comenta sobre as trocas de experiências que existem lá. Tem uns que aumentam um pouquinho o teor da história. Quem conta um conto aumenta um ponto? É, que aumenta um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é, o livro tem um pouquinho disso aí, dessa brincadeira entre o que é história e o que é história. É um croniconto. O que é um croniconto? A gente usa a verdade e baseada na verdade, nos fatos históricos, a gente constrói o desentralaçar, o desenlaçar dos personagens. Personagens, Bernardo Franco Baís, o padre Dom Aquino Correia, enfim, tem muitos personagens reais, com passagens reais, mas com uma pitadinha ali, um temperinho de falas, que lógico, a gente não ia ter essas falas, que elas foram construídas nesse formato de croniconto, que rendeu o livro à morevoleza. A Cleo é superintendente do asilo e comenta que o livro é uma realização sem tamanho. Na realização de um sonho, o nosso presidente, o senhor Gersino, desde que eu comecei a trabalhar no asilo como superintendente, ele sempre levantava esse assunto. Ai, Cleo, nós precisamos, nós temos que escrever um livro, nós temos que produzir um livro que conte a história da nossa instituição. História de uma instituição que cuida hoje de 90 vovôs e vovós, com todo carinho, sem nunca deixar a peteca cair. Mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, que todo mundo sabe que o asilo enfrentou ao longo desses 100 anos, e acredito que a gente, como instituição filantrópica, enfrenta dificuldades, enfrenta problemas, mas a missão, a nossa missão, aquilo que nós fomos destinados a fazer, que é acolher o idoso, a pessoa vulnerável, em nenhum momento desses 100 anos nós deixamos de fazer. As escritoras Melissa e Silvia se dedicaram muito na obra que tem mais que coração. É um mundo de emoções, e eu sempre fui, assim, muito movida a emoção. Então, é isso que aconteceu. Eu fiquei sempre em estado de emoção o tempo todo. Seu coração está dentro do livro? Dentro, coração, alma, tudo. A Silvia comenta que foi convidada para participar do trabalho. Melissa, eu a conheci enquanto secretária municipal de cultura, e sabia de uma certa, um certo gosto meu, uma certa potencialidade em escrever, que eu já tenho 10 livros publicados, tanto em crônica quanto em poesia. E ela confiou no meu trabalho e trabalhamos juntos. Na verdade, a ideia foi toda da Melissa, viu? E será que a gente pode ouvir, pelo menos um pedacinho, um spoiler de tantas histórias do livro? A história da morte do Bernardo Franco Baís foi verdadeira, sim, mas muita ficção emotiva também. Então, ficou uma história redondinha. A gente tem uma passagem no capítulo 7 e 8, que é muito fundamental. O capítulo 7, ele traz a esposa do Bernardo Franco Baís, que é a dona Alexandrina, enfim, que é uma família muito importante para o desenvolvimento de Campo Grande de Mato Grosso do Sul. E aí a gente cai no capítulo 8, para contar uma passagem muito emocionante, que é muito difícil quem estiver lendo. não engasgar, não segurar a lágrima, que é o desfecho da partida do Bernardo Franco Baís daqui para o outro plano. E o Bernardo foi o doador do primeiro terreno. Foi ele quem permitiu com que esse trabalho se institucionalizasse. Mas eu não vou contar inteiro, porque tem que ler o livro. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que no primeiro trimestre deste ano, 16% do volume total de vendas do comércio brasileiro aconteceram de forma online, através de site, aplicativos e até e-mails. Facilidade na hora de comprar e escolher como parcelar e, principalmente, não ter hora para realizar um pedido. Essa prática aumentou muito pelo quarto trimestre consecutivo. O resultado de 16% do primeiro trimestre deste ano foi o maior para vendas digitais desde o segundo trimestre de 2021, quando a porcentagem era de 21%. Na época, as compras online eram mais comuns, até por serem a escapatória por conta das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, que favoreceu esse tipo de compra. Os dados mostram que no período pré-pandemia, a parcela de compras online era de apenas 9%. O bom desempenho dos primeiros três meses deste ano foi impulsionado pela alta das vendas dos setores de livros, jornais, revistas e papilaria, o que pode ser associado à compra de materiais escolares para a volta às aulas. Por outro lado, a venda online de peças de carro e motos diminuiu no período. De acordo com especialistas, é comum que, na época de férias, a procura por materiais desse setor seja baixa, pois muitas pessoas estão viajando e não querem ter problemas para pensar como arrumar o carro e reformar a casa. De acordo com economistas da FGV, o ano de 2024 será benéfico para o varejo brasileiro, em comparação com o ano passado, pois o país passa por um momento de redução dos juros e trégua da inflação. O cenário deve incentivar mais empresas a venderem produtos de forma online devido à procura, o que também é bom para a economia. Pela primeira vez, a Agência Policial Europeia publicou um relatório que analisa as operações dos principais grupos criminosos do continente. É rapidinho, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta. O Brasil bateu recorde de turistas internacionais em março, com aumento de 28%. O índice da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, revelou que o país é um destino turístico com potencial. Foram mais de 740 mil visitantes de outros países, representando um aumento de 1,6% em relação ao recorde anterior, registrado em 2018, antes da pandemia, quando o país recebeu 728 mil estrangeiros. Na comparação ao mês de março do ano passado, o crescimento foi de 28,8%, um total de 577 mil visitantes de outros países. No acumulado do primeiro trimestre de 2024, o Brasil registrou o segundo melhor resultado da série histórica. Com mais de 2,5 milhões de entradas de turistas internacionais de janeiro a março, um crescimento de 9,8% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o país recebeu 2,3 milhões de turistas. O levantamento é da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o indicador é positivo para o turismo internacional e reconhece o Brasil como um destino com potencial. Os gastos com a saúde no Brasil não param de subir e, segundo o IBGE, já estão próximos dos 10% do PIB. E a maior despesa das pessoas é com a compra de remédios. O ganho da participação ao longo da série histórica, de 2010 a 2021 ocorre em meio ao envelhecimento da população e a incorporação de novas tecnologias em procedimentos de saúde. Como consequência, essas informações confirmam a ideia e, principalmente, a tendência de elevar os gastos na área. Vale ressaltar que, em 2021, o Brasil ainda vivia os efeitos da pandemia de covid-19 e, nesse ano em específico, a despesa total na área foi mais de 872 bilhões de reais em consumo de bens e serviços de saúde. Contudo, o que mais chama a atenção é que as despesas das famílias atingiu pouco mais de 509 bilhões de reais. Já a participação do governo ficou em 363 bilhões de reais. O maior comprometimento da renda das famílias com saúde veio mesmo num contexto em que houve retração nos gastos com serviços privados. Segundo o IBGE, estes serviços representaram 63,7% do total dos gastos das famílias em saúde em 2021, valor inferior aos 64,9% comprometidos um ano antes. Houve, porém, um aumento dos gastos com medicamentos. Em 2021, 33,7% das despesas familiares com saúde foram destinadas à compra de remédios. Ainda de acordo com o levantamento do IBGE, em 2021, o gasto por pessoa no país com bens e serviços de saúde chegou a R$ 2.387,50, enquanto a despesa per capita destinada pelo governo foi de R$ 1.703,60. Uma comparação feita pelo IBGE mostra também que, em termos proporcionais, o Brasil tem um gasto em saúde semelhante ao dos países que integram a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, composta por 38 das nações mais desenvolvidas do mundo. Líderes e executivos do Chile estiveram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para estreitar relações com o Brasil, principalmente entre as startups, considerando a rota bioceânica enquanto geradora de oportunidades para a economia local. O encontro foi requisitado por representantes de Tarapacá, região norte do Chile. Germán Quirós, que é conselheiro do governo regional daquela localidade, ficou impressionado com o que encontrou. Estou realmente surpreendido. He visitado muitos países, mas vocês têm algo que eu sinto que chega diretamente a todos os empreendedores que precisam de ajuda. A visita ocorreu aqui no Living Lab, laboratório ligado ao SEBRAE, onde são desenvolvidas inovações. E a ideia é que essa parceria, que começa aqui, tenha frutos futuros. Essa troca de informações é um pontapé inicial de uma aproximação entre as startups do Brasil e do Chile. Temos novos desafios acontecendo, mas também empresas internacionalizando e trabalhando nesse novo desafio que a gente tem aí, que é a bioceânica. Ela acontece no momento em que, além da relação comercial entre os dois países em si, da forma que já ocorre, há a proximidade da ampliação com o implemento da rota bioceânica. Precisa também de compor, talvez, negócios em conjunto, onde a gente detecta oportunidades, onde a gente perceba como é que essa integração pode ser mais do que apenas a rota bioceânica, onde a gente possa realmente atrair empresários chilenos, levar os nossos empresários daqui do Brasil, do Mato Grosso do Sul, sobretudo, para o Chile também, para que abri a conexão e fazer negócio. A rota bioceânica tem previsão de ficar totalmente concluída no início de 2026, mas no ano que vem, a ponte que passa por Porto Murtinho e que demanda investimento de US$ 89 milhões já deve estar pronta. Com a rota, vai haver redução de 12 dias o transporte marítimo de produtos vindos da China, por exemplo, o que deve provocar redução de custos da ordem de 30%. Tudo isso vai significar mais mercado e mais relações comerciais entre Brasil e Chile e, claro, da visita, também participam empresários de Mato Grosso do Sul, que já estão buscando parcerias. A gente acredita que o desenvolvimento da rota vai vir em muitas empresas, de pequeno, médio e grande porte. Então a gente acredita que a nossa empresa vai conseguir ajudar essas pequenas empresas a entrar no mercado, se estruturarem e poder escalar os seus negócios. Pela primeira vez, a Agência Policial Europeia publicou um relatório que analisem em profundidade as operações dos principais grupos criminosos do velho continente. Para apresentar o relatório de modo primário, a diretora executiva da Europol, Caterine Deboe, disse que a mensagem para as redes criminosas mais ameaçadoras é que já não conseguirão se esconder em um tom de ameaça e para transparecer também segurança ao continente europeu. Segundo o relatório, a maioria das gangues mais perigosas da Europa concentram-se no tráfico de drogas em geral e as suas operações estão mais frequentemente localizadas na Bélgica, na Alemanha, na Itália, na Holanda e na Espanha. A diretora executiva disse ainda que nenhum Estado-membro da União Europeia está imune a essas poderosas gangues. Até o momento, o relatório apontou que 25 mil pessoas estão sendo investigadas como suspeitas e o que impressiona é que desse número foram identificadas 112 nacionalidades diferentes. Os chefes das redes estão normalmente localizados no país onde a gangue opera, mas em 6% dos casos, os líderes estão fora da União Europeia, especialmente em nações como os Emirados Árabes Unidos, na Turquia e em países da América do Sul. O relatório também aponta as estratégias do crime organizado para a lavagem de dinheiro. Atualmente, cerca de 86% dos grupos criminosos mais perigosos da Europa utilizam estruturas empresariais legais. Os setores mais vulneráveis são a construção civil, o segmento imobiliário, a hotelaria e a logística. As gangues preferem o setor imobiliário como meio de lavagem de dinheiro, recorrendo a advogados ou peritos financeiros que, por vezes, ignoram a origem criminosa dos bens. Mesmo ainda em seu início de execução, a apresentação desse relatório destaca uma movimentação importante da polícia europeia, que tenta barrar a todo custo a entrada e presença de grupos criminosos nos países membros. Vale ressaltar que o bloco econômico é um dos principais mercados de venda de drogas do mundo, recebendo esses produtos ilícitos de diversas regiões. Por isso, a segurança e a preocupação com a saúde pública tem sido um dos principais embates dos líderes europeus há alguns anos. Muitas pessoas estão recebendo um comunicado da Receita Federal com a cara assustadora do leão e tudo mais, avisando que elas caíram na malha fina do imposto de renda. É bom nem abrir, porque é golpe. Se você recebeu um e-mail da Receita Federal comunicando que sua declaração de imposto de renda caiu na malha fina e que deve prestar esclarecimentos urgentemente, desconfie. Criminosos estão fazendo uso de um endereço de e-mail falso para aplicar golpes em nome da Receita Federal. Na mensagem, os golpistas utilizam termos formais, citam a legislação federal e o Código Civil para chamar a atenção das vítimas e enganar quem recebe o e-mail. O golpe é feito usando uma estratégia chamada Pichin, onde a vítima é induzida a clicar em um link e depois instalar algum programa ou baixar determinado documento para a suposta correção do problema. E após isso, os criminosos conseguem total acesso ao dispositivo, deixando a vítima vulnerável a roubo de dados. Um dos endereços usados pelos golpistas vem com o nome da Receita Federal no cabeçalho, mas com o endereço errado, receitafederal.gov.br. Mas também podem usar e-mails gratuitos ou então com uma série de números ou letras. Os e-mails oficiais da Receita têm o final arroba rfb.gov.br. Lembrando que para conferir se há alguma pendência com o nome, o contribuinte deve acessar o Centro de Atendimento Virtual da Receita, o portal ECAQ. Os bancos vão investir pelo menos R$ 4,7 bilhões em sistemas de segurança online, com o objetivo de combater golpes e fraudes bancárias. O valor representa 10% do total dos mais de R$ 47 bilhões que as instituições financeiras brasileiras projetam destinar à tecnologia neste ano. As estimativas divulgadas pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, mostraram que no período de cinco anos, os bancos aumentaram em 98% seus investimentos em tecnologia. Em 2019, o valor destinado a esses investimentos foi de quase R$ 24 bilhões. De acordo com a FEBRABAN, todas as instituições financeiras agora têm como prioridade aumentar a segurança cibernética e, para isso, investirão em arquitetura, infraestrutura e ferramentas especializadas para detecção e respostas a ameaças. Além disso, os bancos pretendem focar seus investimentos nessa área para gestão de identidades e acessos, treinamento e conscientização dos colaboradores, segurança de computação, testes de invasão e criptografia dos dados e informações. A preocupação e o aumento dos investimentos vem junto com a popularização dos serviços bancários via celular, principalmente após a criação do Pix, uma tendência que facilitou a vida de muita gente, mas aumentou o número de golpes e as tentativas de fraudes aumentaram a níveis já mais vistos. Uma pesquisa divulgada pelo Nubank mostrou que, de cada 10 brasileiros, 7 já ouviram falar de pessoas que foram vítimas de golpes envolvendo aplicativos de bancos. Desse montante, mais da metade considerou que a falta de conhecimento e a ingenuidade são os principais motivos para que as pessoas caiam em golpes. Nesses casos, quando é comprovado que a fraude aconteceu por conta de uma falha nos sistemas dos bancos, os clientes precisam ser ressarcidos. Mas quando a vítima é enganada por criminosos, as instituições financeiras analisam o caso. Desvio de energia, contrabando, pirataria de som e imagens e omissão de notas fiscais. O mercado ilegal do Brasil é grande e aumenta sem parar. Além do prejuízo aos cofres do governo, faz mal ao mercado de trabalho. Os números foram apresentados ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O estudo, chamado Brasil Ilegal em Números, foi produzido pela Confederação Nacional da Indústria e pelas Federações Estaduais das Indústrias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse estudo demonstrou que em 2022, o mercado ilegal gerou um prejuízo imenso aos cofres brasileiros. Mais precisamente, o Brasil deixou de arrecadar R$ 453,5 bilhões. Entre as ações que mais afetaram a arrecadação nacional estão o contrabando, a pirataria, o roubo, a fraude fiscal, sonegação de impostos e furto de serviços públicos, como energia e a água. Para os especialistas, os números do levantamento mostram um desastre nacional que atinge diretamente cidadãos e os governos. Segundo o levantamento, dados do Índice Global de Crime Organizado mostram o Brasil na posição de número 171 em um ranking que avalia o mercado de produtos falsificados em 193 países. Isto quer dizer, ainda conforme o estudo, que a situação do Brasil é especialmente alarmante. De acordo com o levantamento, os principais impactos do mercado ilegal incluem ao menos 15 setores da economia afetados diretamente. Os dados demonstram também que cerca de 370 mil postos de trabalho deixaram de ser gerados nesses setores que foram afetados pelo mercado ilegal. Agora o governo tenta dar uma resposta. De acordo com o estudo, em 2023, a Receita Federal fez quase 18 mil operações de combate a crimes como contrabando e importação irregular de mercadorias, o que resultou na apreensão de pouco mais de 3 bilhões de reais em mercadorias. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta para taxação dos super ricos deverá ser apresentada até o fim do ano. A medida ganhou a adesão do governo da França e do Fundo Monetário Internacional durante o encontro liderado pelo Brasil, que atualmente está no comando do grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Fernando Haddad presidiu o primeiro encontro de primavera do G20 em Washington, nos Estados Unidos. Intitulado de Novos Desafios na Tributação Internacional, o painel foi organizado em conjunto com a França, representada pelo ministro das Finanças, Bruno Le Maire. Durante o evento, Haddad voltou a defender a proposta apresentada em São Paulo como um ponto de partida para as discussões. O ministro da Fazenda disse que a alíquota de 2% de imposto sobre as fortunas dos mais ricos do planeta é inferior ao ritmo de crescimento de suas rendas, que seria de 5% a 10%. Com isso, o governo estima que a arrecadação por ano seja de aproximadamente 20 bilhões de reais. Atualmente, o Brasil tem cerca de 414 mil pessoas com mais de 10 milhões de reais e que seriam afetados por esse imposto. Esse número parece alto, mas representa apenas 2% do total de brasileiros. Dessa forma, Fernando Haddad ressaltou que o potencial de arrecadação a partir da adoção da medida pode ser utilizado em desafios globais, como combate à fome e em resposta à crise climática. Mas para evitar que seja feita uma guerra fiscal entre os países, Haddad defendeu a criação também de uma cooperação internacional para a implementação dessa medida, principalmente nos países do G20. E esse tema sobre a tributação dos super-ricos será também um tema da próxima reunião da trilha de finanças do G20, agendada para ocorrer em julho deste ano, no Rio de Janeiro. Segundo Haddad, a ideia é discutir uma declaração conjunta do bloco sobre tributação internacional para dar respaldo político à iniciativa. Esse assunto também é do interesse do Fundo Monetário Internacional. A diretora do FMI afirmou que a alíquota de 15% do imposto corporativo mínimo pode gerar 150 bilhões de dólares de arrecadação ao ano, enquanto o combate à evasão e brechas arrecadaria outros 200 bilhões de dólares. O Brasil tem hoje praticamente três médicos para cada mil habitantes. A proporção é a maior já registrada. O dado faz parte da demografia médica, divulgada pelo Conselho Federal de Medicina. Do começo da década de 1990 para cá, o número de médicos no Brasil cresceu mais de quatro vezes, passando de 131 mil para 576 mil profissionais. Esse aumento fez com que a proporção chegasse a 2,81 médicos para cada mil habitantes atualmente, taxa semelhante ao Canadá e maior do que o índice registrado em países como os Estados Unidos e o Japão. Para o Conselho Federal de Medicina, esse crescimento constatado na Demografia Médica 2024 foi impulsionado pela expansão do ensino médico e também pela crescente demanda por serviços de saúde. Sabe quantas faculdades de medicina tem hoje no país? São ao todo 389, o segundo maior número no mundo, atrás apenas da Índia. Só que o CFM vê com preocupação a velocidade de abertura de novas escolas e do aumento das vagas em escolas já existentes. Porque a prioridade para o Conselho não é com o aumento do número de profissionais no país, mas com a formação de médicos de boa qualidade e com princípios éticos, a fim de atender à população. Além, é claro, da continuação do processo de aprendizado, já que essa é uma profissão que precisa de atualização constante. E apesar do alto número de médicos brasileiros hoje no mercado, o CFM considera que ainda há um cenário de desigualdade na distribuição desses profissionais. A maioria escolhe se instalar nos estados do sul e do sudeste do país, além das capitais, isso por causa das melhores condições de trabalho. Enquanto aqui no sudeste a proporção de médicos é de 3,76 para cada mil habitantes, no norte o índice é de 1,73 para cada mil habitantes. E nas capitais a média de profissionais é ainda maior, chega a 7 por mil habitantes. As flores de cerejeira anunciam a chegada da primavera no Japão, um espetáculo da natureza que eu te mostro depois do intervalo. Não sai daí! O programa Agenda Cultural está de volta. Jovens atletas de Campo Grande e capital sul-matogrossense correm atrás do sonho e podem representar o Brasil em um mundial de atletismo no Oriente Médio. A distância do desejo ao sonho realizado está a alguns passos, talvez mais passos do que se imagina, mas o Elias está quase lá. Estou com bastante medalha já, estou com quase 30 medalhas lá em casa, estou feliz e já a quarta medalha brasileira na Copa Brasil, estou feliz. E vamos seguindo firme para conseguir mais. Uma destas medalhas é de uma competição recente que o Elias participou no interior de São Paulo. É bicampeão na categoria, algo que luta desde criança, quando começou no atletismo. Aí sempre seguindo, fazendo a base junto com a gurizada mais velha, aí conseguimos chegar aí, um trabalho duro e conseguimos chegar junto, graças a Deus. Quando você viu os mais experientes, qual era a sua vontade? A vontade de ir junto com eles, né? De estar junto com eles na experiência, de estar lá junto com os brasileiros, ganhando forte, bem. Para chegar tão longe, precisou de muito preparo. Eles treinam de segunda a sexta, né? Tem o Elias que treina de segunda a sexta e também sábado ou domingo treina um pouquinho mais que os outros, né? Porque ele é meio fundista, né? Tem que ter um volume maior de treinamento. E os outros treinam de segunda a sexta, os velocistas e o Paulinho. Éder é técnico do Elias e de outros atletas. E se vê nos alunos quando garantem conquistas. É gratificante, né? Eu já fui quarto, quinto no Brasileiro, né? E nunca peguei medalha. Então, ver meus atletas serem campeão brasileiro, campeão mundial escolar do Ginaside, né? Sub-16, bicampeão da Copa do Brasil. Para mim é um sonho que eu não realizei. E eu fico muito feliz por estar conseguindo dar continuidade e ter atletas dando sequência no meu trabalho. Bom, eu tenho 1,78 de altura, chego e me aproximo aqui de um mastro que tem um elástico que está 1,65. A altura de uma das promessas do esporte sul-matogrossense, que é o Paulinho, atleta de salto em altura aqui do estado. Comecei desde de novo, nessa carreira aí com o meu irmão, que começou primeiro que eu. Aí eu comecei por volta dos meus 7 para 8 anos de idade. Aí foi indo, tamo aí. E é no Tamayi que mora uma carreira de medalhista e que quer chegar ainda mais longe. Paulinho e Elias participam de uma seletiva para o Mundial que acontece no Bahrein, no Oriente Médio. A próxima prova esse ano vai ser em Aracaju, o sub-18 Jebs brasileiro. Estou confiante. Expectativa lá em cima. Assim como o salto em altura. É. Mas o foco dos atletas não é diferente de nenhum outro. Qual que é o sonho do Paulo? Ir para as Olimpíadas. Se inspira em alguém? Sim. O Mutaz Barchim, o atleta do Catar, salto em altura. É um sonho? É sonho, toda certeza. Objetivo único, de toda agorizada aí. Que dá para conquistar. Tem atleta que já conseguiu e basta sonhar. Quase 16 mil pessoas morreram em acidentes de trabalho no Brasil de 2016 a 2022. De acordo com o anuário estatístico, esses números consideram apenas os óbitos de trabalhadores com carteira assinada. O número de vítimas de acidente de trabalho saltou de 2.265 em 2016 para 2.842 em 2022, o último ano com dados consolidados. Os dados mostram ainda um aumento de 11,7% no número de acidentes trabalhistas típicos que não resultaram em morte. No período de 2016 a 2022, subiram de 354.084 para 418.684. Os acidentes de trajeto também registraram elevação de 16%, aumentaram de 108.150 em 2016 para 125.505 em 2022. No total, os casos de acidentes típicos, incapacidade permanente, doenças do trabalho, óbitos e acidentes de trajeto somaram 656.667 em 2022. Uma alta de 10,6% sobre o registrado em 2016. Toda a esquina incita como medidas para diminuir esse cenário a vigilância e a cobrança permanente das normas de segurança do trabalho. A implantação de programas de gerenciamento de riscos dentro dos locais de trabalho e a instalação de processos de participação do trabalhador nas comissões internas de prevenção de acidentes. Você sabe o que fazer quando um idoso sofre um acidente doméstico? Os cuidados precisam ser redobrados, principalmente dentro de casa. Na cama do hospital, Dona Josefa, com seus 74 anos, não perde o bom humor mesmo à espera de uma cirurgia. Ela caiu enquanto tomava banho. Lavei o chinelo, deixei de lado, fui virar e caí de lado. E olha que Dona Josefa tem todo o cuidado em casa para não ser vítima de acidentes domésticos. Não uso tapete e nada, já por causa disso, para não cair. O tapete, só a hora que você sai do banheiro, pisa, aí já tira. Assim como a Dona Josefa, outros idosos são internados pela mesma situação na Santa Casa de Campo Grande. Acidentes domésticos. De forma geral, é uma demanda constante, mais ou menos de 7 a 10 pacientes que caem, têm fratura de fêmur, precisam vir para o hospital para fazer algum tipo de cirurgia. Mas, eventualmente, esses números aumentam e impactam também no tempo de permanência e na taxa de permanência hospitalar. Fernanda é médica paliativista e vê que os idosos são os que ficam por mais tempo dentro do hospital sob tratamento. A grande preocupação e o grande problema é porque esses pacientes, eles já têm algumas comorbidades. E essas comorbidades podem colocar ele numa situação de fragilidade. Então, uma vez que esse paciente caia, tem uma fratura, esse evento pode determinar a descompensação das outras doenças que ele já tem. O número de idosos atendidos dentro da unidade hospitalar é reflexo dos casos de queda da própria altura, que é quando a pessoa cai sozinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, só em 2023 foram registrados 2.292 casos, mais da metade teve vítimas. Bombeiros, assim como o Tenente Coronel Fábio, são os primeiros a chegarem nos locais de acidentes. Nós orientamos aí que não mexa na vítima para que não agrave as lesões da vítima. E em torno de alguns minutos, o socorro médico aí da viatura dos Coros de Bombeiros chegará ao local. O Tenente Coronel explica ainda que os cuidados em casa devem ser redobrados. Tapete antiderrapante, tirar os móveis do caminho ali de área de circulação do idoso, poltronas, sofás, tem que ter apoio de braço para que ele consiga se apoiar e levantar, que ele utilize calçados fechados e antiderrapantes e que os pisos da residência não sejam escorregadios. E evitar esse uso de muitos tapetes na casa, como é um hábito muito grande dos idosos. E nós destacamos de suma importância fazer a adaptação do banheiro, onde deve-se instalar barras de apoio na parede, de modo que ele possa fazer uso do banheiro, apoiando as mãos ao sentar e ao levantar. O idoso tem que se cuidar. Quanto mais o cuidado, mais é pouco. Cientistas da Universidade de Sydney, na Austrália, fizeram uma descoberta que deve reduzir as filas de pacientes em espera por um transplante de córneas. Com o apoio da bioengenharia, o material é simplesmente multiplicado. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas no mundo que sofrem de deficiência visual grave, mais conhecida como a cegueira. Só no Brasil, cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas vivem nesta condição física. É o que indicam os dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia. Uma das esperanças para reverter o quadro para alguns desses casos é o transplante de córneas. Entretanto, a fila para o procedimento é longa e, de uns tempos para cá, vem enfrentando a escassez de doadores. Hoje, a média de apenas um doador para cada 70 pacientes à espera. Visando o problema, os cientistas da Universidade de Sydney, na Austrália, desenvolveram um estudo de replicação celular feita por bioengenharia, que reproduz essas córneas através de uma impressora 3D. Após anos de pesquisa, os cientistas acreditam que podem reproduzir um número de córneas saudáveis e que ajudaria a abastecer os bancos, reduzindo as filas de espera por transplante. A expectativa dos pesquisadores é que uma única doação possa ser capaz de fornecer tratamento para 30 pessoas. A iniciativa do estudo surgiu em uma viagem, quando o professor Gerhard Sutton foi a Myanmar, na Ásia, em 2004, com a intenção de ajudar pessoas com cegueira e treinar cirurgiões para a realização do procedimento de transplante de córneas. No entanto, ao chegar em seu destino, Sutton se deparou com o cenário caótico das filas de espera dos transplantes e tomou a decisão de iniciar os estudos. Com o financiamento do Medical Research Future Fund, na Austrália, em valores que ultrapassam a marca de 115 milhões de reais, a Bianco, empresa responsável pela pesquisa, e Sutton, acreditam que, em três ou quatro anos, a tecnologia já deve estar disponível para ajudar a curar a cegueira de milhões de pessoas no mundo inteiro. As doenças nas córneas afetam cerca de 23 milhões de pessoas no mundo, em pelo menos um dos olhos, e 5 milhões são afetados nos dois olhos. Essa é uma esperança para tantos pacientes à espera do transplante. O alerta de um estudo internacional com participação da Universidade de São Paulo é sobre a possibilidade de mais de 60 milhões de pessoas ficarem cegas no mundo até 2050 por causa de doenças oculares. A alternativa, como sempre, é cuidar da saúde procurando um médico especialista. O campo de visão diminui, a imagem fica embaçada e, de repente, a luz se apaga. A perda da visão pode ser irreversível, mas é possível se prevenir. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos de cegueira podem ser evitados. Basta cuidar da saúde ocular. É preciso fazer visitas periódicas ao oftalmologista e também realizar exames, mesmo que não haja sintomas. Tem muitas doenças oculares que são assintomáticas. Por exemplo, um glaucoma, que é quando a pressão do olho fica alta, a pessoa não sente nada e vai perdendo a visão progressivamente da periferia para o centro. Quando ela percebe que está perdendo a visão, já está um quadro muito avançado. E há outras enfermidades associadas à perda de visão que, se descobertas na fase inicial, podem ser controladas, como a catarata, a degeneração macular relacionada à idade e até a retinopatia diabética. Inclusive, é importante destacar que são várias as doenças que podem impactar a visão. Reumatismo, doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, câncer. Inclusive, tem muitos cânceres que podem dar no olho e, às vezes, a pessoa não sabe, porque vai crescendo um tumorzinho lá dentro do olho e você não percebe, não tem nada. Então, é importante fazer esse exame frequente. Também é necessário proteger os olhos com óculos de sol com proteção ultravioleta, evitar olhar diretamente para fontes de luz intensa, além de nunca coçar a região para prevenir infecções. E o oftalmologista ainda alerta para grande quantidade de acidentes com produtos que perfuram ou queimam os olhos. Daí a necessidade do uso de equipamentos de proteção durante atividades que possam colocá-los em risco. O seu João, por exemplo, perdeu a visão de um olho por causa de um objeto que o atingiu quando era criança e, além do sentido, conta que perdeu a autoestima. A vida toda foi de constrangimento, bullying a todo momento, desde criança, e sempre sonhando em encontrar uma pessoa como eu encontrei com o doutor Alexandre. Foi um anjo que Deus me enviou. É que o doutor Alexandre, mais conhecido como doutor X, é especialista em ceratopigmentação, um procedimento ainda pouco conhecido, capaz de eliminar ao menos parte do sofrimento de quem perdeu a visão. Quando a pessoa ficou cega, fica com o olho esbranquiçado, isso significa que a córnea, que é o vidrinho transparente que fica na frente da parte colorida do olho, ele perdeu a transparência e ficou esbranquiçado. Então eu consigo, com técnicas de micropigmentação e tatuagem, fazer o implante de pigmentos mesmo ali na córnea para fazer como se fosse uma tatuagem mesmo. Pigmentar a córnea para que ela fique da cor do outro olho. A pessoa continua cega, ela não recupera a visão, mas ela melhora esse aspecto estético. Os estudos mostram que se a gente conseguir recuperar a desfiguração com uma cirurgia reparadora, essa pessoa melhora extremamente a qualidade de vida dela. O seu João é prova disso. Simplesmente eu nasci novamente, sou outra pessoa. Só quem teve esse problema e passou por isso, sabe do que eu estou falando. Apesar do sucesso da cirurgia estética, o recado que o aposentado deixa é para que todos cuidem da saúde ocular, para que não tenham que enfrentar tudo o que ele viveu até aqui. Porque é tudo na vida, tudo na vida é visão. Um levantamento realizado pelo Imazon mostrou que as terras indígenas da Amazônia tiveram uma redução de 42% na derrubada de floresta entre agosto de 2023 e março de 2024, tendo a menor destruição em seis anos desde 2018. Esse período marca os nove primeiros meses do chamado calendário do desmatamento, que por causa das chuvas na região vão de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Quando se olha para março de 2024, a queda foi de 89%, passando de 3.077 quilômetros quadrados em março de 2023 para 0,42. De acordo com a pesquisadora do Imazon, Larissa Amorim, para que essa tendência de baixa no desmatamento continue e para que esses povos possam se manter protegidos, é necessário que o governo avance com os processos de demarcação e de desintrusão das terras indígenas invadidas. Isso deve ser prioridade, já que esses territórios são escudos contra o avanço da destruição do bioma. Considerando o ranking das sete terras indígenas mais desmatadas em março de 2024, o destaque negativo fica com Roraima, que possui seis desses territórios. O Estado já vinha apresentando elevados números de diminuição de suas florestas desde o início de 2024. A pesquisadora também observa que o caso da desintrusão de terra indígena Petiwera é um exemplo de garantia dos direitos desses povos. Dados do Imazon já vinham apontando que o território do povo Paracanã estava sendo pressionado por invasores, fazendo a terra ser a mais desmatada da Amazônia por quatro anos seguidos. Ao comparar o período de agosto de 2023 a março de 2024 com agosto de 2022 a março de 2023, a destruição apresentou uma redução de 60%. Além disso, março foi o 12º mês consecutivo com queda na perda florestal, apresentando 124 quilômetros quadrados, uma diminuição de 64% em relação ao mesmo período de 2023. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, enfrentou um temporal inédito. Em apenas 24 horas, a chuva em um dos lugares mais secos do mundo foi de 120 milímetros. O volume era esperado para o ano inteiro. A tempestade em comum causou inundações generalizadas, interrupções em viagens e muitos danos por todo o país. Um homem de 70 anos morreu no Emirado de Ras Al-Kaima a pouco mais de uma hora de Dubai. Os níveis recordes de chuva também paralisaram Oman, país vizinho, onde pelo menos 18 pessoas morreram. Países como os Emirados Árabes Unidos, Oman e Arábia Saudita utilizam um processo chamado semeadura de nuvens, que usa aviões ou helicópteros para pulverizar agentes químicos nas nuvens, o que resulta na condensação dessas nuvens e eventualmente causa chuvas. Os índices de pluviosidade do país desértico são tradicionalmente baixos, o que torna fortemente dependente de usinas de dessalinização para obtenção de água potável, um processo extremamente caro. Por isso, o uso de técnicas como a semeadura de nuvens para aumentar as precipitações. Segundo a agência árabe de notícias, Juan, o Centro Nacional de Meteorologia do país confirmou que a precipitação que teve seu pico nesta terça-feira é um acontecimento excepcional na história climática dos Emirados Árabes Unidos desde o início do registro dos dados em 1949. No Japão, a temporada de flores de cerejeira anuncia a chegada da primavera, atraindo turistas e moradores para contemplar esse espetáculo da natureza. Um cenário encantador. Os elegantes galhos escuros repletos de flores brancas e amarelas se estendem pelo canal do Palácio Imperial em Tóquio para a alegria dos moradores e turistas que fotografam ou simplesmente contemplam um espetáculo. Para esse morador, as flores de cerejeira são simbólicas. elas fazem tudo ao redor parecer feliz e bonito. O fenômeno também é um grande atrativo turístico. A americana Camila planejou sua terceira viagem ao Japão para coincidir com a temporada de flores de cerejeira. Estive no Japão outras vezes e algumas árvores estavam florescendo, mas não todas. Então planejei esta viagem especificamente para quando deveria ser o auge da floração das cerejeiras em Tóquio. Superou as minhas expectativas. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, a variedade de cerejeiras mais comum e popular do país estava em floração total quatro dias depois da média. A agência atribuiu esta floração tardia ao clima frio, contrariando a tendência dos últimos anos em que as alterações climáticas fizeram com que as pétalas aparecessem mais cedo. E o programa Agenda Cultural deste domingo fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, você sabe, eu volto com mais novidades, informações e curiosidades para você. Te espero. Desde já, uma excelente semana. Tchau. 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 Tchau.